Mais um episódio de coisas que só vemos pela estrada Depois de dois dias de viagem, 1600 quilômetros, chegamos em Brasília até que enfim E de cara já dá pra perceber que aqui não dá pra fazer tudo a pé Por isso é hora de pegar nosso Citroën Aircross e explorar essa cidade Que combina muitíssimo bem o urbano com a natureza O Distrito Federal fica no estado do Goiás Bem no meio do cerrado e cercado por um monte de cachoeira E pra nossa sorte tem uma bem pertinho aqui da área central de Brasília E é pra lá que a gente vai A última vez que a gente veio pra Brasília foi pra gravar o clipe do Móveis Coloniais de Acaju E foi quando a gente conheceu o Esdras, saxofonista da banda E a Mari, esposa dele, que tem um projeto gastronômico chamado Coma Lá em Casa Só que hoje não tem nada de comer em casa porque eles fizeram uma coisa especial pra gente A gente fez várias coisinhas Nossa cesta! Ai, gente! A gente não podia deixar de fazer um sanduíche que é o nosso sanduíche clássico de abobrinha com pasta de amendoim temperado E pra beber a gente fez um chazinho de capim santo e gengibre usando o capim santo da nossa alta A gente tem um porta-luvas refrigerado que é maravilhoso Ai, vocês já mantêm ele geladinho até vocês chegarem lá porque nesse calor não vai aguentar Bora então? Bora! Partindo! Aproveitem o piquenique Música Brasília é uma cidade que tem muita gente de tudo quanto é lado desse país E tem um lugar que a gente vai visitar agora que se intitula como ponto de encontro dessas pessoas E esse lugar tem café e é o objeto encontrado Oi! Chegamos pra aquela hora feliz do dia que é café Ai a gente vai fazer meio que uma degustação Então, vamos começar com o filtrado e depois o espresso? Tem café melhor que o café filtrado? Nossa, chegou o seu espresso aí, olha Além do clipe do Móveis colonial do Caju, também filmou em Brasília a banda Scalene E bizarramente, tá todo mundo aqui. Olha aí do lado. A nossa dica aqui no Objeto Encontrado tá parecendo o fim de novela. Tá todo o elenco reunido tomando café. Tá maravilhoso. Fim do dia chegou em Brasília e agora à noite a gente vai fazer uma coisa que a gente jamais imaginou fazer antes. Ir ao cinema de carro. É, mas não é que a gente vai somente até o cinema de carro. A gente vai assistir o filme dentro do carro. Porque o lugar que a gente tá indo é o Cine Drive-in. Logo que a gente entra aqui no Cine Drive-in, a gente recebe um folhetinho com todas as explicações do que fazer e não fazer. E uma delas é sintonizar numa rádio específica que é onde você consegue de dentro do carro ouvir o filme. Vai começar o nosso filme agora, a nossa sessão. Esse Cine Drive-in é maravilhoso. Amor, eu tô muito em love por esse cinema. Tchau, tchau. Tchau, tchau.